Presidente do Parlamento Nacional, Rússio Bémarroto, a tocar metem unidade onde acelera desenvolvimento na Sao Mbaoim. Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, durante comemora a sua proclamação de independência na terceira-feira e no Palácio Presidencial, Aitara Clarandeli. Maria Fernanda Lai afirma que a entidade do Estado precisa de serviço que a entidade do desenvolvimento na criação de campos de serviço para a fonte de desemprego. Líder órgão legislador que suba jovem, que cria estabilidade e que o desenvolvimento precisa na Sao Mbaoim. A entidade do investidor estrangeiro, que investe no Timor-Leste. A entidade do sacrifício, a entidade do herói serra bem-mata, a entidade do serviço de aglio para o desenvolvimento da Sao Mbaoim. A entidade precisa de uma unidade. Hoje, a mensagem é clara, o senhor Presidente da República no discurso, e a esperança que o povo toma na Iulun, inclui o Parlamento, e a consciência que a entidade do serviço para o povo do Timor-Leste, que precisa de desenvolvimento no campo de trabalho de um livro para os jovens. Deputadas, a senhora temos que subir uma jovem no estudante, a tubadina se lhe, não há uma pesquisa que o dia tem a história do nosso processo luta contra o racismo. A jovem, a senhora tem que ler também informações que a mídia social, que tem herói que o nosso corpo, inclui o irmão Bocanana, o nosso fundador da nação indeníntica, que precisa de uma lei e de uma compreendência do russo. A lei que interpreta o quê? Enquanto a senhora morre, a senhora é o que acontece durante o fundo, e depois do fundo, a senhora é o que a jovem tem que falar. A senhora tem que falar. Também, depois de encontro de empresários atostolos e estrangeiros internacionais, está tudo a malu e a mota malua. E a senhora tem que falar sobre a estabilidade de Rai Laram para o desenvolvimento importante para que a Rai Laram desenvolve a economia. não se luta. Quando a condecoração do membro do Parlamento Nacional, o presidente Maria Fernanda Lai considera a condecoração no dar reconhecimento estadunidense da contribuição e o titular para que a gente tenha gostado do passado, no tempo okunan. Laurindura Zahaba, Agustin Neno, RTTL.